Bem-vindos ao mundo da diversão garantida. Venha para o mundo da Elite. A Carabina PCP Elite oferece uma precisão incomparável. Veja como acertamos os alvos com facilidade. Com a Carabina PCP Elite e os chumbos Estrela de Prata, você terá uma experiência de tiro incrível. Além do tiro convencional, a Carabina PCP Elite também permite o uso de um sistema de atirar flechas para pesca em airball. A Carabina PCP Elite oferece uma precisão incomparável. Com a Carabina PCP Elite, você também pode usar dardos tranquilizantes para situações especiais. A Carabina PCP Elite é a escolha perfeita para aqueles que buscam diversão, precisão e facilidade de transporte. Venha para o mundo da Elite. Seja para a prática de tiro esportivo ou aventuras ao ar livre, a Carabina PCP Elite proporciona uma experiência única. Garanta a sua diversão hoje mesmo. Carabina PCP Elite. Diversão garantida. Adquira já a sua pelo site ou pelo WhatsApp.